é bom gente começando aqui ó olha só bagaceira de cor que tem para a gente mostrar para vocês aqui ó ali em cima da mesa ali no sofá a gente colocou algumas coisas vamos lá Wagner tô aqui com o Wagner hoje aqui tem uns paquímetro de 0 a 400 450 450 ele é um mitotoyo tá vendo aqui ó agora mitotoyo tá raridade é mitotoyo parou de fabricar no Brasil né isso ele tá bem no vinho aí quanto um desse vai esse daqui eu faço ele por 900 reais gente aqui é o seguinte tudo que eu falar o preço aqui é frete grátis para o Brasil inteiro é de graça qualquer lugar do Brasil então vocês me falou me interessei pelo que ele tá o produto tira um print me manda o frete grátis Brasil inteiro se for comprar aqui na loja a gente dá um descontinho olha que top frete grátis em galera e o micrômetros vão aqui vai olha esse micrômetro tem esse micrômetro que ele tá aqui na caixa ele é de 250 a 275 isso tá na caixinha tá na caixa tá novo 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 mesmo isso aqui eu faço ele por 700 reais 700 né isso eu tenho esse lotezinho aqui ó já qual eu quero vender o lotezinho tem um rapaz uma bagaceira tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze doze para químicos para vender o lote tá gente mil reais do lote são doze para químicos legal tá tira um print manda uma mensagem aí no WhatsApp eu vou deixar tudo na descrição do vídeo tá para vocês verem e também completinho com todas as pecinhas olha que legal tá completinho ele é de 50 a 100 milímetros ele também é da Mitutoi eu acho que mede até mais viu porque você bota essa haste aqui ó né porque é só essa haste já tem uns 100 milímetros que mede até mais e vai mais né mede mais né tá com um completo com os calcinho aqui aí ó quanto é o súbito esse daqui tá oitocentos reais cento é um top isso não tem na Mitutoi também essas pecinhas aqui vale é essa caixinha essa caixinha veio aí no lote né no lote eu acho que é calibrado deve ser algum negócio para ajustar alguma coisinha quem sabe aí só tiver interesse dá um toque a gente conversa o preço na hora tem essas pecinhas aqui também né isso é cada coisa que a gente nem sabe né que existe é muita coisa específica é ver muita coisinha aí no lote gente ó esse micrômetrozinho olha que legal de 0 a 25 0 a 25 da Mitutoi da Mitutoi ó isso esse daí tá 120 reais 120 né isso esse tá um luxo hein vai é esses micrômetros pequenos pequenos assim todos eles nessa faixa de preço tá todos né os pequenos aqui ó isso faz 120 reais aqui um pelo outro isso aqui já é maior de 25 a 50 120 esse aqui de 0 a 25 120 isso daqui também qual esse aí também ó então tem um dois três quatro cinco esse aqui já é um pouquinho mais caro é um pouquinho maior quanto esses aí ó esses maiorzinhos aqui ó tem esse esse daqui esses aqui também eu faço eles a 180 180 um pelo outro tá aí eu tenho aqui ó de 50 a 75 tem aqui de 75 a 100 legal hein tá aí galera esse precinho bom viu ele é um medidor de interno né mas ele é muito louco você regula aqui no micrômetro e quando você vai aproximando a medida ó ele gera ó ele gera um ponteirinho é tipo digital né vai tá vendo o ponteirinho aqui ó isso é ó é bem preciso então pra você você fazer um caixa de rolamento esse negócio é uma coisa mais linda quanto esse aqui eu nunca tinha visto mas nunca trabalhei tem uma medida aqui também de 10 a 150 de 10 a 150 ó meu que negócio louco eu não conheço instrumento assim vale para trabalhar nunca que eu trabalhei tem as pontinha aqui ó de reposição tem umas pecinha aqui bem legal mesmo isso aqui viu ela essa empresa lá eles mexiam muito com o rolamento mesmo é isso mesmo que é aí você consegue ter a medida perfeita mesmo né exato a gente fazer por 600 a 600 com tá isso aqui é uma chave né muito top é bloco padrão né bloco padrão não é eu acho que foi a matrix 50 milímetros que legal é um bloco padrão completinho marca usei também não mas marca e só usa nem até ser um monte 25 20 milímetros 100 milímetros na hora em tá esse daqui deixa eu ver se tá o preço na caixinha e bola tá não ele tá sem o preço é isso aqui mas aí vamos fazer 600 reais e sentar na hora frente grátis né lembra que é fete se for vir aqui na loja a gente conversa pagamento à vista tem um descontinho né isso toro no meio né 5% de 5% a gente fala toro no meio gente mas é por causa do bordão aqui do canal mas é 5% de desconto e aí vai torar no meio né mas não tem esse nível da minha ordem que toio que luxo mesmo é da hora em tá na caixinha dele também quanto que é o bichão ele está 600 600 nem aí galera sete grátis para qualquer lugar do Brasil gente coisa boa aqui ó isso aqui da start completinho olha que coisa mais linda gente gente tá zero vai vamos ver a caixinha aqui olha zero olha que lindo gente ele movimenta aqui ó ó tá vendo o relógio funcionando bonitinho zero zero e esse é quanto vai aqui com frete grátis tô fazendo vende por 500 reais 500 com frete grátis tá completinho galera não falta nada ó isso tem esse aqui da digi também esse aqui já é mais um pouquinho mais simples é muito bomzinho funcionando na hora isso aqui a gente vende por 250 250 né tá na hora em vai tem coisa hein gente olha se ainda serve alguma coisa mas eu não conheço para quem gosta de caridade é uma caixinha tem uma caixinha de lata com esse negócio tem instrumento né né que trem é esse aí eu não conheço também não é bonitinho diferente tá ver fecha a caixinha para nós ver vai é eu não quem conhece aí deve ser uma coisa rara né tá micrômetros não ele é de oitocentos a novecentos gente tá com as haste ali ó para calibrar olha que bichão bruto é da mito torta mito torta com prática os calibradores ali os calibradores aqui as pontas né para você colocar nas medidas a caixa deu uma deteriorada por causa do cupim né mas tá novo isso aqui dá para você ver que tá sem uso da hora e vai tá só que eu acho que eu sou bom eu vou fazer por 3.000 3.000 né da hora hein olha aí galera micrômetros vão bruto eu consultei esse daqui parece que tá 7.000 7.000 né essa faixa você botou foi torando né eu não estou fazendo barato aí para ir para o outro aqui é pastilha pastilha de metal duro ó inserto né intercambiado olha só tem bastante aqui ó esse aqui como que é por peça por peça por peça por peça esse daqui ideal seria a pessoa vir na loja para escolher fazer o garimpo aqui ó a gente vende a cinco reais cada uma dessas cinco contas tem esses aqui assim novo ó essas novinha que a gente vende a vinte reais cada um tem que ver né você que tem uma ferramentinha que suporta ela aqui ó vem aqui né eu tenho uns para soldar aqui ó vem para solda espero que você tenha gostado não esquece de se inscrever no canal se ele não é inscrito tá é assim notificação bota torando aí no live beleza pode abraçar tudo e até a próxima